Assunto não é declarado se o primeiro-ministro Tauru Matanduak relaciona o número positivo do coronavírus. Não é que aumenta cada lorão, também o Timor-Leste e há uma transmissão comunitária para o vírus referência. Não é que Tauru Matanduak afirma que lorão ruma fatem isolamento na quarentena, se ele ator o que é mais positivo do coronavírus. O governo já tem, que declaram ainda, quando o caso aumenta, fatem isolamento, fatem quarentena, se ele ator o que é mais positivo do coronavírus. Então, se ele ator o governo, o governo decidiu para que a resolução, a implementação, o decreto de implementação do estado de emergência, incluímos autocuarentena no autoexalamento. Então, não é que é uma nebê, nem nenhuma condição, nem nenhuma. Autoexalamento é não vai, autocuarentena é não vai. E não é que ele ator o governo, mas ele ator o governo de emergência. E na nauna, claro, ele ator o governo de emergência, ele ator o governo de emergência. Então, há dificuldades ou não, mas se ele ator o governo de emergência, a esperança que a gente ator o governo de emergência. Generalmente, na TJ, quando o governo de emergência começa a aumentar o governo de emergência no estado, ele ator o governo de emergência está noばい. E havia colocado o governo de emergência no estado, O número de transmissão comunitária neveça em Macaz e a capital dele. Governo de Rússia reuniu um conselho ministro, reativa rica, cerca sanitária. No confinamento obrigatório, cidadão e a capital dele, no nevele a menos, número de transmissão comunitária, Covid-19. Além de aplica a estado de emergência, cerca sanitária no confinamento obrigatório. Governo Mós aprova o na projeto decreto governo ida, ba alteração da hulug decreto governo, número sanulo resenhat, bararijonrua ruanulo resenida, lorunruanulo resencia, fulano abril, atual o teste obrigatório ba comunidade e a território timor-leste. Gasparinha de Souza, D.M.N.